Cê sabe não é de hoje Tô no corre faz um tempo Parece que cê não entende Mas o meu tempo tá correndo Pode ir comigo dia e noite Deixa eu ser marcada, marquei pra nós sair hoje Bato o melhor vestido daquele que eu mais gosto Sei que a gente só brinca, mas isso não tá nos negócios Quando chega a noite só quer transar Acendi duas pra relaxar Ela beite a bolsa da baby lady Achei no meu brinco, a minha baby na Mercedes Não sei porque fosse assim por conta da TPM Quer descontar tudo em mim Mas no final você perde Cê sabe não é de hoje Tô no corre faz um tempo Parece que cê não entende Mas o meu tempo tá correndo Pode ir comigo dia e noite Deixa eu ser marcada, marquei pra nós sair hoje Bato o melhor vestido daquele que eu mais gosto Sei que a gente só brinca, mas isso não tá nos negócios Eu via Quando chega a noite só quer transar Acendi duas pra relaxar Ela beite a bolsa da baby lady Achei no meu brinco, a minha baby na Mercedes Não sei porque fosse assim por conta da TPM Quer descontar tudo em mim Mas no final você perde A ouvir